Porque é importante a gente ir atualizando, deve ser um momento muito difícil para aquele cara que continua desrespeitando o Botafogo, né? Tem muito torcedor que ainda, ah, é fogo de palha, é cavalo paraguaio, é, tá bom. Pode ser que o Botafogo não seja campeão, tem mais 31 rodadas de campeonato, né? Pode ser, você tem grandes times no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo conseguiu mais uma vitória muito importante e em cima de um time que vai brigar, que vai brigar. Botafogo venceu o Fluminense por 1x0 no Newton Santos no sábado, gol do Cuesta, e tá aí, ó, com 18 pontos na liderança do Campeonato. Sete jogos, seis vitórias e aquela derrota do Botafogo que foi no final de semana passado, né? É, o Botafogo perdeu para o Goiás, isso. Isso. É, então tá aí o Botafogo líder. O Palmeiras na vice-liderança 15 pontos, empatou com o Santos. Ó, vou te falar um negócio, hein? Foi horroroso o Palmeiras e Santos. Foi horroroso. Horroroso o jogo. Um negócio de maluco. Fluminense perdeu do Botafogo, foi o duelo lá em cima, dentro do G4. E veja que já vai criando uma diferença, né? Já vai criando uma diferença. São três pontos para o vice-líder, mas já são cinco. Para o terceiro colocado. E André, a gente lembra também que o primeiro critério de desempate no Brasileirão é o número de vitórias, né? Diferente da maioria das ligas ao redor do mundo que é o saldo de gols. Então, assim, o Botafogo já está garantido na liderança. O Atlético Mineiro, entrando no G4, atenção, hein? O Atlético Mineiro, são três vitórias seguidas no campeonato. O Atlético Mineiro venceu o Curitiba. Que situação do Curitiba, cara. E eu falei que o Curitiba ia melhorar, hein? Eu ainda acho que vai melhorar. Mas tem que pontuar, velho. Daqui a pouco eu vou falar do Corinthians, vai ser a mesma coisa. Eu vi um Curitiba trazendo um pouco de esperança para o torcedor. Nos jogos contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense. Mas com dois pontos no campeonato, chegou um momento que é melhor não ter futebol bom, mas é melhor pontuar. Tem que pontuar, velho. Atlético venceu o Curitiba por 2x1. Terceira vitória seguida do Atlético. Atlético já tinha vencido o Inter na rodada passada. Na anterior tinha goleado o Cuiabá. E são quatro vitórias dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem um jogo importantíssimo no meio de semana na Libertadores. É contra o Atlético Paranaense. Tirando o Fluminense e o Atlético Paranaense, que estão em situações um pouco mais tranquilas na Libertadores, o Fluminense bem mais tranquilo, todos os brasileiros têm jogos que precisam pontuar e às vezes até vencer nessa rodada do meio de semana. O Cruzeiro, ali em cima. O Cruzeiro que... Joga hoje com o Cuiabá. Joga hoje com o Cuiabá. Então pode ir a 15 pontos. O Cruzeiro pode assumir aí... Pode chegar na vice-liderança junto com o Palmeiras. Jogo às oito da noite. Cruzeiro e Cuiabá lá na Arena do Jacaré. Esse jogo vai ser em Sete Lagoas. O Flamengo que venceu um jogo bem interessante contra o Corinthians. O Léo Pereira saiu do campo. Não dava pra ele. Já tinha feito as três paradas pra substituição. O Sampaoli. E aí o Léo Pereira sentiu uma contusão e falou, ó... Não vai dar, velho. Não vai dar. Eu preciso sair fora. Aí o Sampaoli falou, não, volta lá e fica lá na frente. Poucos minutos pra terminar o jogo. Fica lá só fazendo o número. Bola pra área. Pimba! Léo Pereira, gol. Vitória importante do Flamengo. Porque não foi um jogo fácil, não, cara. É aquilo que você falou pro Coritiba, André. Ganhar, às vezes, é fazer ponto mesmo que você não jogue bem. O Flamengo conseguiu uma vitória onde ele não fez um grande jogo e o Corinthians, apesar da derrota, foi bem, né? Dentro das possibilidades e do que vinha sendo. Então, é o que eu ia falar agora pro torcedor corintiano. A gente conversou sobre isso na sexta-feira, semana passada. E eu falava, olha, cara, conversando com o torcedor corintiano, o próprio torcedor do Corinthians tá pessimista. Porque ele tá vendo o time. Não tem uma luz no fim do túnel. depois desse jogo contra o Flamengo, acenderam uma lanterna lá no fim do túnel. Acenderam uma lanterna. Que parece não ser do trem vindo na contramão. Parece que é uma luz realmente pra você sair do túnel. Mas precisa pontuar, cara. Precisa pontuar. Corinthians fez um bom jogo. Mas tá lá, na zona do rebaixamento. Junto com o Cuiabá, que joga hoje. Junto com o América Mineiro, que venceu o Fortaleza. Olha como a situação do América era complicada, né? Venceu e não consegue sair da vice-lanterna. E o Curitiba, que perdeu em casa. O Curitiba só tem dois empates no campeonato. Curitiba tem um empate contra o Vasco. Coitado do Túlio Ligeira. E tem um empate contra o São Paulo. O Atlético Paranense perdeu para o Red Bull Bragantino 2x0. O São Paulo venceu o Vasco. Quer falar alguma coisa da vitória do São Paulo por 4x2 em cima do seu Vasco da Gama, ou, Túlio? Eu só quero lamentar mesmo, André. Não quero fazer tecer grandes comentários porque, dessa vez, eu não pude acompanhar o jogo da maneira que eu gosto de acompanhar. Eu estava num casamento, aí eu estava vendo uns lances assim, deixei o celular na mesa, né? Deixei o celular na mesa do jogo. E aí estava aqui, conversa, dá uma olhada. Aí, um gol do São Paulo, outro gol do São Paulo. Aí o Vasco reage, falou, opa. Aí eu fiquei prestando atenção. Aí, pô, aí tomou um, dois, e... Eu até tinha um casamento pra ir no Rio de Janeiro neste sábado, mas não pude ir. Não pude ir no casamento. Desejo felicidades tanto ao casal que casou no casamento que eu não fui, quanto ao casal que casou no casamento que você foi. Contraíram o matrimônio. O São Paulo está invicto sob o comando do Dorival, tá? São nove jogos de invencibilidade. No Brasileirão, o São Paulo perdeu na estreia. Vocês se lembram? Perdeu pro Botafogo na estreia. E de lá pra cá, três vitórias, três empates. Outra vitória aí do time de São Paulo entrando aí no G8. Santos e Palmeiras, já falei, foi um 0x0 horroroso. E aí chegamos no Grenal. O Luizito mandou mais um golaço, hein, velho? Ele é muito diferente, cara. Ele é muito diferente. Outro golaço de fora da área. E agora, a expectativa lá pros lados do Rio Grande, do Sur, é com relação a uma possível demissão do Mano Menezes. olha lá, olha lá, roubam a bola, ele dá um come, pra cá e pimba. Golaço, velho. Boa edição, boa edição. Excelente. Excelente. o próximo jogo do Grêmio estará ao vivo na TNT. Será o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Quando eu digo aqui que o seu time vai passar na TNT no Brasileirão, é isso. O Atlético Paranaense vai passar várias vezes. Mas quando o seu time for à Arena da Baixada, o seu time vai passar na TNT. E o próximo é o Grêmio. Aliás, são dois finais de semana seguidos. com jogos do Atlético Paranaense em casa. Vai ser contra o Grêmio e no seguinte contra o Botafogo. E no seguinte contra o Botafogo. Fortaleza perdeu pro América Mineiro. Fortaleza jogou com um time misto? Deve ter jogado, né? Eu confesso a vocês que eu não vi o... Eu também não vi, André. Se o América Mineiro e o Fortaleza... A galera vai dizer aqui pra nós aqui ou na roxinha ou na vermelhinha. E... Vamos ver. Alguém que tá perguntando aqui... Ah, o CAPS. Ele tá perguntando se ele pode assistir o Brasileirão de Portugal se tem geobloc. Eu acho que tem, CAPS. Eu acho que tem. Porque os direitos de transmissão são para território nacional. É aquilo, Leandre. Jeito sempre tem, né? Mas assim... Não, não. Jeitos legais... Existe... Existe... Eu não sei como é que funciona, tá? Existe uma transmissão para o exterior. Mas eu não sei como é que funciona pra você assistir. Eu vejo, né? Alguns palhagas de profissão que trabalham fazendo essa transmissão para o exterior, né? Mas eu não sei como é que... Como é que funciona isso, não. O Lucas Oliveira tá falando aqui que o Atlético mudou de nome pra não ser chamado de paranaense e tal, né? Pra poder diferenciar dos outros atléticos quando ele coloca o H. Mas falando, ainda você precisa falar Atlético Paranaense. Eu acho que na escrita ficou bem interessante porque realmente agora você já sabe qual é qual se colocar seu Atlético. Mas falando ainda... E é o nome do clube também. Clube Atlético Paranaense, né? O famoso CAP. Então... E assim, cara... O brasileiro, ele é muito prestativo, né? Muito solícito. Ainda mais se for pra fazer ilegalidade. Aí aparece um monte. Aí já tem os caras ajudando. Ó, usa não sei o quê. Ó, é só você fazer isso e tal pra poder ver o jogo, pra poder ter a transmissão. Ai, ai, ó. É... O Bahia empatou com o Goiás. Foi o jogo que faltou aqui pra gente citar. Bahia 1, Goiás 1. O jogo foi na Fonte Nova. No sábado à tarde. Fonte Nova lotada. E eu falei com alguns amigos torcedores do Bahia que ficaram assustados. Ficaram assustados. Falaram, ó... Não dá, velho. Contra o Goiás em casa tem que ganhar. Contra o Goiás em casa tem que ganhar. Só que o Goiás vinha daquela vitória contra o Botafogo, né? Deixa eu ver como é que tá o retrospecto recente do Goiás. Porque ele tá em 15º. É, ele... Ele teve 3 derrotas seguidas no meio do... Ele perdeu do Inter. Depois perdeu do Palmeiras. Tomou 5 do Palmeiras. Perdeu do Flamengo. Aí ele ganhou do Botafogo. E agora empatou com o Goiás. Então essa é a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol que volta no final de semana. Porque no meio de semana, Túlio Ligeiro, você vai colocar pra gente aí os jogos? Tem Libertadores da...